O produto interno bruto brasileiro cresce 1,5% e atinge 1,2 trilhão de reais entre abril e junho. Agropecuária e indústria foram os setores que mais se destacaram. E veja também está suspensa a venda de mais de 200 planos de saúde que descumpriram prazos e negaram atendimentos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Em Paramaíbo, no Suriname, a presidenta Dilma Rousseff participa de reunião da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. Termina no dia 10 de setembro o prazo para participar da Conferência Virtual do Meio Ambiente, que vai receber sugestões sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu no período de abril a junho, atingindo a marca de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A agropecuária e a indústria foram os setores que mais contribuíram para o crescimento. A economia brasileira cresceu, segundo o IBGE, 1,5% no segundo trimestre em relação aos três primeiros meses do ano. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi ainda maior, de 3,3%. O cidadão é bastante importante. A economia crescendo significa, então, que a gente pode ter uma pressão menor sobre o desemprego. Significa, então, que a gente pode ter uma oferta maior de empregos. Isso aí é bom para o cidadão. Isso aí também reflete, talvez, um pouco na renda per capita, ou seja, os cidadãos podem se aproveitar desse crescimento da economia e ter ganhos de produtividade, ou seja, seus salários podem ser um pouquinho melhores. Entre abril e junho, a agropecuária puxou o crescimento da economia com aumento de 3,9% em relação ao primeiro trimestre, graças à safra recorde de grãos. Em seguida, veio a indústria, que teve alta de 2%, puxada pela construção civil, que apresentou a maior ampliação desde o segundo trimestre de 2010. E, na sequência, apareceu o setor de serviços, que registrou um crescimento de 0,8% em relação ao primeiro trimestre, com destaque para o comércio. O negócio no Brasil, realmente, é recorde em cima de recorde e refletiu aí no PIB. Agora, alguns indicadores que não eram esperados, como, por exemplo, o crescimento da indústria também foi bastante significativo, principalmente em indústria de transformação, isso é importante, porque é a produção de máquinas que está crescendo, e acaba a construção civil também teve um indicador bastante acima da média em relação ao primeiro trimestre, e a consequência é, realmente, um crescimento do PIB acima daquilo que o mercado esperava. Para analisar a saúde da economia de um país, geralmente, um indicador é utilizado pelos economistas e governos. O investimento em capital fixo, que é a compra de máquinas e equipamentos pela indústria para dinamizar a produção. No segundo trimestre, em relação ao primeiro deste ano, o aumento desse indicador foi de 3,6%. Para o Ministério da Fazenda, isso revela que a economia brasileira está no caminho certo. Nós estamos tendo um crescimento de qualidade no segundo trimestre, esse crescimento é puxado pelo investimento, é puxado pela agricultura, puxado pela indústria, então é um crescimento de qualidade. O ministro da Fazenda defendeu que o pior da crise econômica internacional já passou. Mantega também avaliou que o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre é uma consequência das medidas tomadas pelo governo. Nós estamos na rota da recuperação econômica, significa que as medidas que o governo vem tomando nos últimos anos têm resultado positivo, a redução da taxa de juros, a redução dos tributos, a redução de custos, tudo isso está hoje se traduzindo num dinamismo melhor da economia brasileira. A partir de hoje, 212 planos de 21 operadoras estão com a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Eles se juntam a outros 34 planos de 5 operadoras que já tiveram as vendas suspensas. A medida ocorreu porque esses planos descumpriram prazos para a realização de consultas, exames e cirurgias ou negar o atendimento. Vale ressaltar que, pra quem já tem um desses planos, o atendimento continua normal. O que muda é que as operadoras não vão poder mais vender esses produtos até que sejam resolvidos os problemas encontrados pela ANS. Para saber quais os planos suspensos, é só acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os serviços de saúde públicos e privados, como hospitais e clínicas, terão que definir um plano de segurança do paciente. A ideia é melhorar alguns procedimentos, como o cuidado com o uso correto de medicamentos. A reportagem é de Leandro Alarcon. Os serviços de saúde vão ter prazo até o fim do ano para se adequar às novas regras. São ações para estabelecer estratégias que evitem incidentes como queda dos pacientes e erros em cirurgias. Além disso, também estão previstos nas normas cuidados, como a higienização, para diminuir ao máximo o risco de infecções hospitalares e cuidados com a prescrição médica. Ao longo do final do ano passado e o começo desse ano, nós verificamos a ocorrência de um conjunto de acidentes envolvendo pessoas, que inclusive levou pessoas à morte, dentro de serviços de saúde que são absolutamente evitáveis. Que se os serviços tomarem cuidados, é possível que essas pessoas não estejam sujeitas a esse tipo de acidente. A resolução também prevê medidas para evitar a troca dos medicamentos que são administrados nos pacientes. Serviços públicos e privados de saúde, inclusive os hospitais universitários, vão ter que se adequar às novas regras. Aquilo que mais frequentemente acontece em serviços de saúde são quedas de pacientes, ou queda da maca, da cama, ou queda no deslocamento. Ocorre troca na administração de medicamentos, quando o paciente não está bem identificado. Ocorrem cirurgias que deveriam ser realizadas em uma parte ou um membro do corpo, são realizadas em outras. Então, o que nós temos são situações onde se verifica que com pequenas atitudes, muitas vezes, esses acidentes seriam evitados. O Hospital de Base de Brasília se adiantou e já divulga em suas instalações cartazes com informações importantes sobre a segurança dos pacientes. Medida que faz parte da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As informações estão espalhadas pelo hospital, ao alcance de todos os profissionais. Além disso, desde o começo do ano, já vem montando uma equipe para atuar na prevenção de incidentes. A coordenadora do Escritório de Qualidade e Segurança do Hospital explica que a iniciativa é um projeto piloto do que será o futuro núcleo de segurança do paciente. Médicos, enfermeiros, administradores são essenciais para esse processo. A parte de complementar nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeutas. Nós temos praticamente todo o nosso corpo profissional envolvido no processo de qualidade e segurança. Os serviços de saúde que não se adequarem às novas regras não terão a licença sanitária anual renovada. Sem ela, não é permitido continuar funcionando. Todos os serviços de saúde são obrigados a contar com o núcleo de segurança do paciente. Exceto a clínica individual de atendimento médico. Então, esse núcleo deve existir em ambulatórios médicos, em hospitais, em unidades de saúde do próprio município ou do próprio estado. Todos os serviços de saúde que tem mais de um profissional atendendo devem ter o seu núcleo de segurança do paciente para pensar o dia todo como é que aquele serviço tem de agir para evitar que esses acidentes ocorram. E ainda falando em saúde, os conselhos regionais de medicina de todo o país já começaram a receber do Ministério da Saúde os primeiros pedidos de registros provisórios para profissionais formados no exterior que vão atuar no programa Mais Médicos. Com o documento, os profissionais ficam autorizados a trabalhar apenas nas atividades do programa, ou seja, na atenção básica. Mas para isso, precisam ser aprovados em curso que está sendo promovido pelo Ministério da Saúde. Um curso gratuito e à distância vai treinar 15 mil pessoas que desenvolvem ações de prevenção do uso de drogas. As inscrições já estão abertas. Ao vivo, a repórter Isabela Zevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Entre os temas do curso estão técnicas de intervenção junto aos usuários de drogas. Sobre esse assunto eu converso agora com o Leão Garcia, do Ministério da Justiça. Diretor, esse curso é focado nas lideranças religiosas, não é isso? Boa noite. Boa noite. Esse curso é focado para lideranças religiosas dos mais variados credos e tem como objetivo dar a essas lideranças mais informação na sua atuação, no trabalho que elas já fazem em geral, na prevenção, principalmente na prevenção do uso das drogas. O senhor podia dar mais informações? É à distância? Quanto tempo duram esses cursos? Olha, é a terceira edição já do curso que nós estamos fazendo. Ele tem 15 mil vagas disponíveis. É um curso completamente à distância, ou seja, a pessoa faz usando internet, recursos de vídeo. Tem também o material escrito. Quem está oferecendo o curso é uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo. E ele tem uma duração aproximada de três meses. Essa é uma das ações do governo no combate às drogas. Tem outras várias ações? Isso. O governo lançou o programa Crack é Possível Vencer em dezembro de 2011 e desde então vem realizando uma série de ações. A principal delas é fazer um grande aumento da rede de cuidado às pessoas que têm problemas com drogas. Então, a rede de saúde, com os CAPS, as unidades de acolhimento, as internações em hospital geral, também parcerias com comunidades terapêuticas que muitas vezes são ligadas a lideranças religiosas. E para fazer essa rede funcionar melhor, é preciso também garantir a formação das pessoas que vão trabalhar na rede. E por isso esses cursos que a Senad, o Ministério da Justiça, está oferecendo. O curso de lideranças religiosas é um dos cursos. Nós temos seis cursos voltados para públicos diferentes, cada um deles com a ideia de dar mais informação e capacitação para quem está lidando com o público nessa questão complexa que é a questão das drogas. Muito obrigada, diretor Leão Garcia, pelas informações. Se você ficou interessado, basta acessar o site fé-na-prevenção.senad.gov.br, sem os acentos. Ao de lei. Telefone mais barato para todos os inscritos no Cadastro Único do Governo. Desde 2012, o Telefone Popular já oferece preços mais baixos que as tarifas convencionais para as famílias que ganham até dois salários mínimos. Agora o benefício vale para todos do Cadastro Único. Vamos saber mais detalhes agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Os usuários do Telefone Popular têm direito todo mês a uma hora e meia de ligações com preços mais baratos do que as tarifas convencionais. Para as outras ligações, o telefone funciona como um pré-pago. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Carla Crossara e Kuma Rezende da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Como deve fazer o usuário que está inscrito no Cadastro Único, portanto, que tem direito ao telefone popular, como ele deve fazer para solicitar? O procedimento é bastante simples. Basta o responsável familiar do Cadastro Único entrar em contato com a operadora local da região, a operadora de telefonia fixa, portando o número de NIS, o número de identificação social, ou o CPF, mantendo o cadastro atualizado com o endereço e solicitar, então, a inscrição do ICE, do Telefone Popular. O cronograma previa que o Telefone Popular estaria disponível para todas as famílias do Cadastro Único, independentemente da faixa de renda, a partir do ano que vem. Por que a Anatel decidiu antecipar essa ampliação? Até maio agora desse ano, a parcela maior de cadastrados seria beneficiada em torno de mais de 14 milhões. E nós verificamos apenas 98 mil, em torno de 98 mil adesões ao programa, ao Telefone Popular. Então, a Anatel resolveu antecipar para poder, então, estar beneficiando agora todos os cadastrados no CadÚnico. Então, quer dizer que pode chegar a 14 mil atendidos? 14 milhões de atendidos? Na verdade, agora nós estendemos para mais de 16 milhões de atendidos, que são os cadastrados, no CadÚnico, até 3 salários mínimos. Tá bem, então, aqui agradeço a Regina, ou, perdão, a Carla Crossara e Cuma Rezende, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, pelas informações sobre o Telefone Único. Lembrando que esse telefone, ele só pode ser instalado na residência do chefe da família inscrita no Cadastro Único, de acordo com o endereço inscrito no Cadastro. Portanto, aquelas pessoas que mudaram de endereço devem atualizar o cadastro para não ter problemas na hora de solicitar o telefone. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações. No quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre a Conferência Virtual do Meio Ambiente, um espaço online de discussão e troca de ideias e que faz parte da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, programada para outubro deste ano. Esta é a primeira vez que a internet é usada para receber sugestões sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem por entre as metas acabar com os lixões de todo o país e incentivar a coleta seletiva. Rosival é presidente de uma cooperativa de catadores do Distrito Federal, onde trabalham 48 pessoas. Para defender os interesses da categoria, ele tem participado das conferências estaduais de meio ambiente. A melhor proposta hoje que nós colocamos em si é a coleta seletiva. É que onde a sociedade separa o seu material em casa do seco do molhado e o seco será destinado para as cooperativas e associações, onde, nessa separação, vai melhorar o trabalho de todos os catadores, de todos os cooperados e associações das cooperativas, porque isso, além de agregar valor ao material, quando chega só o seco nas cooperativas, o trabalho é mais digno. O Brasil produz por dia mais de 183 mil toneladas de lixo, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA. O que fazer com esses resíduos sólidos é um problema de todos os brasileiros. Para que debates como a Conferência Virtual do Meio Ambiente apontem para soluções democráticas, é preciso o apoio da sociedade civil. A importância na rede social, na internet, é que a sociedade civil participe mais dessas conferências, porque hoje a nossa categoria está participando em massa nessas conferências e a sociedade em si não está participando. Então, o que acontece? Eu acho que o problema hoje não temos só nós aqui para resolver, eu acho que a sociedade tem que estar junto para nos ajudar a resolver o problema. Teve a etapa preparatória municipal, agora estão acontecendo as conferências estaduais, tem a conferência livre e também a virtual é mais uma oportunidade de participar e de enviar propostas direto para a Conferência Nacional. Um dos fóruns que tem sido mais debatido é o fórum que trata da logística reversa, também outros pontos da educação ambiental também tem sido bastante debatido, também da questão de geração de trabalho, emprego e renda, a erradicação dos lixões, que tem o prazo até o ano que vem, também são um dos fóruns que tem mais gerado discussões na comunidade. O debate chega ao fim 10 de setembro, quando serão cadastradas propostas para serem debatidas na 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. E a população é um forte aliado no combate à pirataria. Por isso, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria vai premiar mais uma vez iniciativas voltadas a esse tipo de crime. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro. O Brasil perde por ano bilhões de reais em receitas e geração de empregos com o comércio de produtos piratas. E isso sem falar nos crimes que a pirataria ajuda a movimentar. Quando você comercializa um produto pirata, que você acha que está fazendo um ato inocente, você está, cada produto pirata que você compra, você está financiando uma bala perdida, uma pedra de craque, um órgão comercializado ilegalmente, o tráfico de uma criança, o sequestro de uma criança, muitas vezes para retirada de órgão comercializado no comércio negro. São coisas violentas. O trabalho escravo de crianças, o comércio de escravas brancas, a prostituição infantil, tudo isso é financiado pela pirataria. Os medicamentos e os cigarros são os produtos que mais entram de forma ilegal no país. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, a Receita Federal apreendeu 760 mil unidades de medicamentos. Os valores em apreensão mais que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Os cigarros também ultrapassaram os 103%. Para estimular o combate a esse crime, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça, lançou há três anos o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. O Sim de Receita foi o vencedor das duas primeiras edições do prêmio. Eles desenvolveram um projeto educacional chamado Viva a Originalidade, que trabalha com a valorização da cultura brasileira e, vamos dizer assim, a valorização do produto original. Então, a ideia é você associar, dessa campanha do Sim de Receita, você associar essa originalidade, que é fruto de um trabalho feito pelo artista, de investimento, de tempo, de energia do artista, e como exemplo, então, de que é algo que tem que ser valorizado, enquanto que a pirataria é exatamente o oposto dessa originalidade. Viva a Originalidade é uma campanha dentro da nossa campanha. É um apelo para chamar as pessoas que investir no que é original vale a pena. O formulário de inscrição para o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria está disponível na internet e no site do Ministério da Justiça. Foi lançada nesta sexta-feira a nova campanha de conscientização do trânsito do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada. A campanha, que vai ser exibida em TV, rádio, internet e e-mails impressos, terá duas versões, uma de 30 segundos e outra de 1 minuto. Com dois anos de existência, o Parada é considerado o principal movimento do país para a redução de acidentes. Em Brasília, o encontro reuniu gestores de todo o país para discutir políticas públicas para os jovens. E ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldir Leia. O encontro terminou hoje aqui em Brasília. E quem vai conversar um pouco com a gente sobre as discussões que ocorreram durante o encontro é Severine Macedo, da Secretaria Nacional da Juventude. Boa noite, Severine. Qual é o balanço que você pode fazer do encontro? Boa noite. Bom, nossa avaliação é muito positiva. Foi a primeira vez que a gente conseguiu reunir um número tão grande de gestores municipais e estaduais. Foram mais de 180 municípios, 25 estados presentes, num período pós-aprovação do Estatuto da Juventude. Então, foi um encontro onde a gente iniciou a discussão sobre a regulamentação do Estatuto, especialmente o Sistema Nacional de Juventude, e onde a Secretaria apresentou seus principais programas, o Estação Juventude, o Participatório, o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, o Juventude Viva, de maneira a ampliar não só o conhecimento dos municípios sobre isso, mas também de ouvir opinião e sugestões e ajudar os municípios a se preparar para disputar esses editais. Então, a avaliação de todos os gestores foi muito importante porque juntou gestores de capitais, de cidades do interior, os gestores estaduais e também, além de proporcionar uma discussão acerca da política nacional e o desafio da implementação nos municípios, nos territórios, também foi um espaço de troca de experiência entre os gestores e um espaço para eles se auto-organizarem também nos fóruns estaduais e municipais. Isso é um balanço extremamente positivo, até porque nós teremos apenas seis meses agora para regulamentar a meia entrada, a meia passagem, construir o Sistema Nacional e o Plano Nacional de Juventude para criar condições do Estatuto ser, de fato, implementado. Os desafios são tanto financeiros quanto de gestão para a implementação do Estatuto e da política nos municípios e nos estados do país? Eu diria que ele é de gestão, ele é financeiro, mas ele também é muito de vontade política, de compreensão da importância do tema juventude no Brasil. São 51 milhões de jovens de 15 e 29 anos e ainda são somente em torno de 500 prefeituras no Brasil que têm um órgão gestor de juventude, um conselho municipal. Então, o Sistema Nacional vai permitir com que a sociedade civil amplie a pressão sobre o Estado brasileiro para executar as políticas de juventude, mas vai também nos ajudar como gestores a se organizar melhor para responder a essas demandas. Então, para além do interesse do prefeito, do governador, do presidente da República em promover a política pública, nós teremos uma legislação com o Estatuto, uma lei que rege essa orientação e o sistema que vai definir melhor a forma de repasse de recurso e como o Estado precisa se organizar para responder a essas demandas. Então, eu diria que é uma junção de vontade política, mas com uma legislação que agora vai permitir a gente avançar ainda mais do que a gente já conseguiu construir no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo. E nesta tarde, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião de cúpula da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUR, que aconteceu em Paramaribo, no Suriname. Durante o encontro, a presidenta Dilma teve uma reunião com os presidentes Horácio Cártes, do Paraguai, e Nicolás Maduro, da Venezuela. Dilma Rousseff desembarcou por volta do meio-dia em Paramaribo, capital do Suriname, e seguiu direto para a reunião da UNASUR, que reúne chefes de Estado e representantes de 12 países da América do Sul. Este encontro da UNASUR marca a volta do Paraguai ao bloco. O país estava suspenso da UNASUR desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado e foi reintegrado neste mês após a posse do novo presidente Horácio Cártes. A presidência do bloco é alternada a cada ano, seguindo a ordem alfabética dos membros, e foi assumida nesta sexta-feira pelo país anfitrião do encontro, o Suriname. E antes da reunião, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Segundo o ministro das Relações Exteriores, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, na conversa, a presidenta voltou a criticar a forma como aconteceu a operação de retirada do senador boliviano Roger Pinto Molina do país. De acordo com o Figueiredo, o presidente Evo Morales disse que vão ser enviadas informações sobre o caso ao Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto